Boa noite, pessoal! Pessoal entrando aí, boa noite para todo mundo! Pedir para o nosso convidado aí, quando entrar, acenar para a gente aqui. Mateusão... Pessoal chegando! Pessoal chegando! O Augusto acho que já entrou aqui. Já vou chamar ele para a gente poder iniciar a nossa transmissão. E aí, Augusto? Fala, Gustavo! Tudo bem? Tudo bem, cara! Boa noite! Boa noite! Você está escutando bem aí? Eu estou! Você me escuta bem também? Tudo perfeito! Tudo ótimo! Conta aqui! Bom, vou te receber aqui também! Pessoal, então, vamos começar aqui o nosso bate-papo, né? Então, para todo mundo que está chegando aí, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre a atuação do cientista do esporte na natação paralímpica. e o nosso convidado é o Augusto, né? E aí, então, queria agradecer, primeiramente, o Augusto por aceitar esse convite para a nossa conversa. E, em nome do Centro de Referência, em nome do CTE, agradecer esse aceite. E aí, para a gente iniciar, pedir só para o Augusto falar um pouquinho dele para que todo mundo que está assistindo possa te conhecer um pouquinho mais. Beleza! Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Tem tanta gente boa para poder falar sobre isso e ser convidado é sempre muito honroso. Eu sou um apaixonado por esporte, né? Eu entrei na faculdade e eu não sabia exatamente que caminho que eu ia tomar, mas eu sabia que tinha a ver com alguma coisa de competição. Então, eu fiz graduação, mestrado, doutorado lá na Unicamp, nos anos de 2001 até 2010. E, a partir de 2007, comecei a trabalhar como biomecânico, cientista do esporte, em algumas equipes do país. A princípio, no esporte olímpico e depois no esporte paralímpico, desde 2014, no esporte paralímpico. Então, já fazem uns 13 anos que a gente vem aprendendo e tentando dissecar um pouco do que é o esporte, mais especificamente a natação, né? Então, entre os atletas mais provavelmente conhecidos do pessoal no meio paralímpico, o Daniel Dias, que são atletas bem conhecidos. O Daniel Dias, o Felipe Rodrigues, agora a Carol, já há alguns dois anos. Então, são atletas de muita expressão e com os quais eu aprendo bastante. Então, basicamente, essa é a minha trajetória, né? Um pouco de cada coisa. Legal. Augusto, e aí seria interessante a gente pensar que você, como cientista do esporte, né? Fala pra gente o que é ser e atuar como cientista do esporte e como que você vê que a sua atuação nesse cargo, né? Ele pode auxiliar tanto esses treinadores e atletas que você tem contato. Essa é uma pergunta que as pessoas, elas ficam curiosas a respeito disso, porque a gente está acostumado com o cientista dentro de um laboratório, vestindo um jaleco. E a gente, pra ser cientista do esporte, a primeira coisa que a gente tem que vestir, né, é a camisa do time que a gente está trabalhando. É importante a gente entender bem do fenômeno que a gente está abordando ali. entender da natação ou do autoreofilismo ou da corrida, enfim, de onde a gente estiver atuando. Pra que a gente consiga, por meio daquilo que a ciência já produziu, gerar informações pros treinadores e atletas que sejam úteis pra melhora do desempenho. Além de obter essas informações que já foram produzidas por outros cientistas ao redor do mundo, publicadas, a nossa função também é entender as individualidades, as particularidades do treinamento que o treinador está administrando, e como o atleta responde a isso, pra que a gente consiga conduzi-lo ao maior, ao melhor desempenho possível. Então, a nossa função nesse sentido é transformar aquilo que as pessoas chamam de arte, que é o treinamento, em um número. tornar ele palpável e quantificado. E a partir disso, combinando aquilo que já foi produzido com o que a gente vem produzindo, gerar novas soluções, novos caminhos que possibilitem a gente melhorar o desempenho daqui pra frente. Então, basicamente é isso. Transformar o movimento, transformar carga de treinamento em números, pra conseguir olhar pra frente com um pouco mais de assertividade. Legal. E aí você comentou que você já está nesse meio paralímpico pelo menos uns 13 anos, já tem bastante tempo, e a sua atuação no meio paralímpico sempre foi como cientista do esporte. Na verdade, no paralímpico eu comecei em 2014, no esporte olímpico eu comecei há 13 anos, mas desde 2014, então já tem um tempinho já. E foi um desafio interessante, porque eu tinha trabalhado já com o Leonardo Tamazello no Corinthians, e aí quando ele foi convidado pra ser técnico da seleção, ele me convidou. Na época do Corinthians, eu trabalhei com ele muito mais voltado pra análise de movimento. Então a abordagem da biomecânica ali era um pouco mais forte. E quando eu fui convidado, eu fui nessa linha. Mas a minha formação, eu tive a oportunidade de experimentar algumas áreas. Eu comecei no treinamento como meu interesse principal. Eu tive a oportunidade de estudar algumas coisas relacionadas à fisiologia também no mestrado, e na iniciação científica. E aí no doutorado foi um caminho mais voltado pra biomecânica. Então eu acabei tendo a oportunidade de tocar todas essas três áreas. E ao fazer isso, a gente começa a trazer a informação da biomecânica de forma mais contextualizada pro treino. E a partir disso a gente foi tendo discussões com os treinadores dentro do meio paralímpico, pra que a gente conseguisse não só otimizar o movimento, mas otimizar o treino. Porque embora a gente divida em caixinhas, na prática as coisas estão extremamente interconectadas. É muito complexo. É muito complexo. Então se a gente gera uma solução pro movimento, pra um determinado atleta, pode ser a melhor solução do mundo. Mas se a carga de treinamento não possibilitar que esse atleta execute aquela mecânica corretamente, você vê que as coisas começam a competir. Então a gente começou a discutir treino. E aí a gente começou a avançar no treino. Então hoje a gente tem alterações que vem ocorrendo desde 2014 no treino dentro do comitê, que são alterações muito expressivas. Só pra você ter uma ideia, em 2016, quando a gente começou a monitorar o treino de forma mais próxima, a média de volume semanal dos atletas, dos velocistas, era cerca de 20km, dos classes altas. E hoje essa média tá próxima de 14km. E a gente sempre acha que a gente tem que fazer mais pra melhorar o desempenho. E às vezes a gente precisa fazer com mais qualidade, não necessariamente com mais quantidade. Então a gente vem entendendo isso também, pra que a gente consiga chegar nesse equilíbrio ótimo que conduz o atleta ao melhor resultado possível. Então é mais ou menos nesse caminho que a gente tem seguido também, né? Interpretando essas informações que a gente colhe. Isso é interessante, porque também poupa o atleta de esforço excessivo, né? Exato. Então, esses números que você traz, né, de testar a performance dele toda hora, e ver que não o volume tão alto não é necessário, né? O volume tão alto não é necessário. Isso poupa o atleta de muitas coisas, né? Digamos assim. E é engraçado, porque a gente tem como parâmetro, né, quando a gente vai pra aula de treinamento, a gente tem a clássica quantificação de volume em distância ou em tempo. Mas você pensa que a gente, às vezes, pode administrar a mesma carga de treinamento com pessoas, pra pessoas que têm deficiências diferentes. Uhum. Então, se a gente pega, por exemplo, uma atleta com quem a gente trabalha lá, que é a Tex, que é pequenininha, né? Que ela é a condroplásica. E a gente tem um atleta que treina junto, mas que, de repente, tem uma amputação de perna, pra mesma distância, os dois vão dar números de braçadas, quantidade de braçadas diferente. Então, veja que até a variável de treinamento vai ser impactada pela deficiência nesse caso, que a gente precisa considerar. Ela vai girar muito mais o braço. Então, se ela tiver uma característica da braçada dela que é mecanicamente desfavorável em termos de lesão, o fato dela girar mais vezes pode fazer com que ela tenha mais propensão a se lesionar, por exemplo. Então, a gente precisa considerar essas particularidades também no esporte paralímpico, né? Não, com certeza. E a gente tem uma particularidade dentro do esporte paralímpico, que é diferentes deficientes competindo na mesma classe, né? Então, a gente, quando vai avaliar, no caso, dois atletas da mesma classe, por exemplo, a gente tem que ter um olhar crítico diferente pra cada um deles. Perfeitamente. Legal. Exatamente. E aí, Augusto, você começou com essa atuação de cientistas do esporte. E aí, como que você vê... Você vê que essa atuação é recente ou ela já é de bastante tempo? E, assim, em relação à natação, por exemplo? Eu acho que tudo começou na natação olímpica, né? Existem outros países em que, na natação olímpica, a ciência, ou a tentativa da ciência do esporte já é bem mais antiga. Já desde a década de 80, 90, as coisas já vêm acontecendo. E até um pouco antes, né? De forma mais difícil, né? Porque, hoje, a gente tem uma câmera no celular que filma em altíssima qualidade, né? 250 quadros por segundo. O que, há 40 anos atrás, né? As pessoas tinham uma fita gigante pra filmar. Então, o procedimento era muito mais difícil. Mas, hoje, esse processo no Brasil começou por volta dos anos 2000, né? E ele vem evoluindo no esporte olímpico. E, no esporte paralímpico, na natação, especificamente, já existiam, também, tentativas e trabalhos efetivos pra ciência do esporte mais voltados pra fisiologia. Mas, o que eu me lembre, e eu posso falhar nessa colocação, o que eu me lembre não havia uma integração de todas as áreas. Porque, veja, a minha atuação... Parece que, às vezes, todos os dados que a gente coleta é o cientista do esporte coleta. E, na verdade, eu coleto uma parte desses dados. Boa parte dessas informações vem do nutricionista. Outra boa parte vem do fisioterapeuta ou dos fisioterapeutas da equipe médica. E a gente tem a função de juntar as áreas. E aí, a gente interpreta o atleta, as informações do atleta, de forma conjunta. Então, assim, esse processo, que eu entendo, ele entrou, de fato, a partir da entrada do Léo Tomazello, que é o atual treinador da seleção, o Head Coach. E a aceitação dos treinadores, do Léo Tomazello, sempre foi plena, né? Porque ele escolheu me convidar pra trabalhar. Então, com ele, assim, o trabalho é muito fluido. É sempre muito fácil. Mas com os outros treinadores, eu diria que é um processo de convencimento. É um processo de namoro, em que você vai fazendo alguns inputs, vai recebendo outros, porque existe muito conhecimento que os treinadores produzem. Nem sempre isso pode ser publicado na forma de um artigo, mas esse conhecimento que eles possuem é bem interessante. A gente aprende bastante com isso. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. Então, quando a gente vai com essa interação, a gente ganha confiança um do outro, pra que a gente comece a gerar intervenções. É um pouco mais frequente, né? E no caso dos atletas, isso também é uma coisa que eu tenho aprendido. Precisa fazer sentido. O atleta, muitas vezes, a gente considera ele como uma máquina de refrigerante, que a gente vai colocar uma moedinha, né? Que é a carga de treinamento, e ele vai nadar rápido. E não é bem assim. Pelo menos, a minha experiência me mostra que, quanto mais você valorizar a inteligência do atleta, nesse processo, melhor. Então, o meu processo é um processo de, claro, gerar alguma coisa que gere impacto no desempenho deles, mas também educá-los em relação àquelas ciências com as quais eu trabalho. Então, eu espero que daqui pra daqui a seis meses, os atletas comecem a gerar soluções na parte de biomecânica, por exemplo. Porque eles estão começando a entender quais as forças atuam no corpo deles. E com essas ferramentas, eles conseguem gerar até melhores soluções do que, às vezes, a gente gera pra eles. Porque eles estão repetindo a abraçada diariamente. Quando você coloca o conceito neles, eles são os primeiros a experimentar. Eles são os próprios cientistas e eles começam a trazer soluções. Então, é claro que isso precisa gerar resultado. Então, nesse processo também cabe a humildade de, em alguns momentos, você falar assim, é, aquilo que eu propus era muito legal no papel, mas não funcionou pra esse atleta porque ele tem uma determinada deficiência que, ao fazer isso, pode fazer sentido do ponto de vista de propulsão, por exemplo, mas deixa ele desequilibrado na água. Então, ele ganha de um lado, mas perde muito mais do outro. E aí, a gente tem que dar um passo atrás e reconhecer que algumas correções pode ser que a gente não consiga avançar. Algumas soluções pode ser que a gente não avance. Mas, a partir do momento que há essa interação e que você valoriza a inteligência do atleta e que as suas inserções são positivas, eles percebem isso no desempenho e faz sentido, eles começam a buscar essa informação. Mais do que a gente levar, eles começam a buscar. Então, essa parte é muito legal. Então, é mais ou menos nesse caminho. Mas, esse diálogo, ele com certeza cria novas informações pra que você possa atuar juntamente, tanto com o técnico quanto com o atleta. E aí, seguindo essa linha do raciocínio do atleta e esse diálogo que tem entre você e os treinadores, lá dentro do CPB, vocês têm desenvolvido algumas pesquisas também, né? Levando em consideração alguns parâmetros, alguns fatores lá. Você pode comentar um pouquinho sobre o que você tem desenvolvido? Na verdade, assim, o nosso alvo não é desenvolvimento de pesquisa, primariamente. É claro que a gente quer desenvolver soluções pros treinadores e com base em métodos científicos, métodos científicos a gente vai conseguir dizer se aquela informação que a gente gera é mais robusta ou menos robusta, dependendo do método que a gente usa. Mas, eventualmente, a posição do cientista pode requerer essa publicação pra que a gente consiga aumentar o volume da nossa voz pra comunidade externa e pra problemas que são existentes. Então, a gente tá... Enviei o proof do artigo que a gente tá... O primeiro artigo sobre esporte paralímpico que a gente tá publicando. Eu enviei hoje de manhã, né? E esse artigo é um artigo que lida especificamente com um ponto muito sensível do esporte paralímpico. Pras pessoas que estão chegando no esporte paralímpico agora, elas têm que entender que, embora exista uma infinidade de classes, né? Desculpa, de deficiências, essas deficiências são organizadas em classes, buscando ao máximo possível equilibrar a condição de competição dos atletas. Então, aqueles que têm maior acometimento, eles vão ser colocados em classes diferentes daqueles que têm menor acometimento, né? Então, só pra gente entender. Então, esse processo a gente chama de classificação. E ao longo de muitos anos, esse processo vem sendo desenvolvido. E eu acho, até quando eu entrei no esporte paralímpico, me surpreendeu a organização com que a classificação tinha, né? Ele vem sendo aprimorado, assim. Mas, fundamentalmente, ele é baseado em parâmetros subjetivos. Então, só pra você ter uma ideia. Dentro da classificação, se eu tenho plenos movimentos de braço, pernas, cabeça, tronco, tudo certo, eu atinjo 300 pontos. Vai sendo pontuado a cada deficiência ou cada limitação ou restrição que eu tenho. Pra eu conseguir ser elegível dentro do esporte paralímpico, eu preciso de 285 pontos. Se eu tenho 285 pontos, eu tô na classe mais alta, que é a S10, né? Dentre as deficiências físicas. Tô na classe mais alta. E a gente teve... A gente tem, né? Um multicampeão do Brasil chamado André Brasil. Que ele foi classificado em 2006 e se manteve até 2019. Como atleta, ele é recordista mundial em diversas provas. Só que em 2018, o IPC, ele introduziu um novo sistema de classificação. E nessa reclassificação do André, ele atingiu 286 pontos. Então, veja que pra ele estar dentro, ele precisava de 285. E ele atingiu 286. Então, e como essa avaliação é inteiramente baseada em parâmetros subjetivos, e como esses parâmetros subjetivos, eles não são pautados em reprodutibilidade, não existe um estudo comprovando a reprodutibilidade dessa classificação, esses parâmetros subjetivos, eles ficam altamente questionáveis, especialmente em situações marginais, como a do André Brasil. Então, a gente, por conta dessa situação em que a gente viveu, porque o esporte também, ele busca as medalhas. E nesse caso, o André Brasil, ele é uma peça importante. Não só por isso, mas também por isso. Então, a gente desenvolveu um estudo em que a gente comparou a deficiência do André Brasil com o atleta olímpico para identificar-se do ponto de vista objetivo, quantitativo e com parâmetros reprodutíveis, válidos, se aquela característica, aquele resultado final da classificação dele, seria o mesmo. Então, basicamente, a gente queria fazer um contraponto com aquilo que a gente achou que era injusto. O André Brasil tem uma deficiência na perna, não é? Ele tem uma deficiência na perna. Movimento de tornozelo. Isso, uma sequela de pólio na perna esquerda. Então, a perna dele é um pouco menor, o pé dele é um pouco menor também. Ele tem algumas alterações na perna esquerda. E aí, cara, no final das contas, a gente descobriu que não é muito. Os parâmetros objetivos que a gente, ao medir, a gente não identificou que eles eram compatíveis com aquilo que a classificação tinha detectado. Então, a gente falou, bom, se a gente identificou isso, a gente considera que cientificamente isso é válido, então a gente vai publicar isso. Então, a gente foi atrás para justamente tentar aumentar o volume da nossa voz em relação a isso. Porque a classificação é um problema que todos os países reclamam, mas ninguém toma uma posição, né? Então, é mais ou menos isso. Então, essa foi uma das pesquisas que a gente realizou. E tem, evidentemente, outras pesquisas que a gente não publicou ainda, mas que a gente está trabalhando relacionadas a treino, a carga de treino, a respostas biomecânicas, por exemplo. Então, a gente tem, de 2016 a 2020, todas as temporadas quantificadas, todos os números imagináveis que você puder colocar aí no seu papel, a gente vai ter isso mensurado. Então, a gente vai, não era o objetivo de gerar uma publicação, mas a gente sabe que existem dados preciosos aí que a gente também espera, desde que não comprometa o interesse do próprio comitê em resguardar algumas informações que podem ser de caráter confidencial, né? A gente vai, a gente tem a intenção de publicar isso também. Legal, legal. Esses dados aí são importantes porque vai dando um norte para quem trabalha com esporte paralímpico. Sim. Porque, com certeza, aí é uma área que vem crescendo em termos de pesquisa e tem essa limitação que você falou, né? De cada classe ter várias deficiências juntas. Então, a gente tem uma certa dificuldade, né? De conseguir uma amostra que represente aquela classe, digamos assim, né? Então, com certeza, se esses dados aí estiverem bem amarradinhos vai contribuir para o crescimento do esporte. E pegando o gancho aí que você falou da questão da classificação, da reprodutibilidade, eu imagino que a mesma banca que avaliou o André Brasil nessa reavaliação não foi a banca inicial, né? É, porque o processo funciona assim, ele é avaliado e aí ele foi considerado não elegível e aí o Brasil, ele tem a possibilidade, né, o comitê, ele tem a possibilidade de entrar com um protesto. Quando entra com um protesto, ele passa para uma segunda banca que é diferente da primeira. Em tese, as bancas não se comunicam, em tese. Mas no caso deles, no caso do André Brasil especificamente, teve uma série de irregularidades que foram registradas, assim, não oficialmente, mas que foram registradas e que gerou em nós um desconforto maior, né? Que gerou em nós uma ideia, uma possibilidade de que o processo não tenha sido totalmente reto, né? Mas, enfim, a gente recorreu ao processo natural. Mas em tese, as bancas, elas são diferentes. Mas veja que se eu tenho uma reprodutibilidade intra-avaliadores, intra-bancas, eu vou chegar no mesmo resultado no final. Não só no mesmo resultado final, né? Mas eu vou chegar nos mesmos resultados ou resultados semelhantes no ombro, no joelho, no quadril, no tornozelo. E isso não aconteceu, né? Não em todas as articulações. Claro, o ombro dele não tinha comprometimento. Então, as bancas acertaram. Mas naquilo que tinha o comprometimento, as bancas não necessariamente concordaram. E isso é um problema. Isso é um problema, eu diria, assim, gravíssimo dentro da classificação. Você não comprovar que as suas medidas subjetivas... E veja, medidas subjetivas podem ser medidas de qualidade. Desde que elas tenham reprodutibilidade. No caso, não tem. Então, isso dificulta um pouco, né? É, e aí tirou dele a possibilidade, né? De continuar esses, se eu não me engano, eram 14 anos que ele tinha de esporte paralímpico, né? Isso mesmo, desde 2006. É, é complexo. O Silvio Andino, é o psicólogo aqui do CTL, está pedindo que, se possível, você explicar um pouquinho melhor esses resultados do trabalho que foi encontrado em relação a essa diferença, né, Dom? De Brasil com o atleta olímpico. Sim, o que a gente comparou? A gente mediu a velocidade instantânea da pernada dele. Da direita e da esquerda. E do atleta olímpico, e a gente adotou o atleta olímpico como referência. Então, quando eu comparo a direita com a esquerda do atleta olímpico, eu detecto uma diferença bem pequena. Quando eu comparo o André Brasil, perna direita com a perna esquerda, eu identifico uma diferença muito grande. E eu estou falando esses termos, é exatamente o que a estatística me dá. É o tamanho do efeito, é muito grande. E aí, você vai falar assim, bom, então você não pode comparar a direita do André Brasil com a direita do atleta olímpico, porque eles têm níveis diferentes, enfim, o André conviveu com a deficiência por muitos anos. Mas o que a gente fez? A gente calculou a diferença percentual direita e esquerda do André, e direita, a diferença percentual direita e esquerda do atleta olímpico. E a gente comparou essas diferenças percentuais. Então, você veja que o percentual normaliza eventuais diferenças nesse nível. E quando a gente comparou, a gente continuou detectando um tamanho de efeito muito grande. Então, o André Brasil, comparando ele com ele mesmo, direita com esquerda, existia uma diferença, enquanto o atleta olímpico não. E quando eu comparo as diferenças percentuais do André Brasil com o Ítalo, que foi o atleta olímpico que participou, eu também encontro uma diferença muito grande. Então, veja, baseado nisso, a gente discute essa questão e diz, olha, diferente daquilo que foi o resultado final, que foi uma diferença considerada moderada, segundo os avaliadores, de direita para esquerda no André, a gente detectou uma diferença muito grande. Mas baseado em números, em uma medida reprodutível, e numa condição padronizada. E, acima de tudo, controlando a intensidade. Porque, veja, um atleta, se ele executa o teste em baixa intensidade, ele consegue controlar a direita e a esquerda de forma diferente. Então, ele pode ter uma intencionalidade de, de repente, direcionar os dados para algum lado. E para que a gente validasse tanto a tentativa do André como do atleta olímpico, a gente adotou um parâmetro de intensidade. Olha, eles precisam atingir uma frequência de pernada tanto. Porque nessa frequência de pernada tão alta, fica muito difícil qualquer ser humano controlar de forma diferente direita e esquerda. O que na classificação não ocorre. A classificação, ela pede para você nada forte. Ok, mas o que é forte? Porque aí a gente começa a entrar em... Então, assim, a gente... A nossa ideia não foi, evidentemente, resolver a questão da classificação com esse artigo, mas gerar possibilidades de solução. Talvez a gente não consiga trazer o André de volta. Eu espero que consiga, mas talvez não. Mas que, pelo menos, a situação dele sirva para nós como um exemplo bom para que isso não aconteça mais vezes com outras pessoas. E que a gente, de fato, melhore o nosso processo de classificação para gerar, de fato, um esporte paralímpico mais justo, mais robusto na sua base, que é a classificação. Sim. Pegando o gancho aqui, uma pessoa perguntou, o André tem alguma chance de ainda sofrer uma reclassificação? Como que funciona esse novo processo? Tem alguma data, algum período? Então, tem um processo que, dentro do Comitê Paralímpico Internacional, ele segue. E, dentro do Comitê Paralímpico Internacional, até onde eu sei, as instâncias parecem ter sido esgotadas. Mas, cara, eu não estou dentro do caso dele. A minha questão é a parte científica, né? Então, a gente gerou esses dados para isso. Então, pode ser que eu esteja falando alguma coisa. E aí, daí para frente, o André tomou algumas atitudes, mas aí eu não estou autorizado a falar, porque é uma coisa dele mesmo, né? Então, existem outras possibilidades fora o IPC. Então, ele está, eventualmente, tentando isso aí. Mas aí, uma live com o André Brasil seria bom. É, legal. Fica a dica, né? Essa mesma pessoa aqui, o R13 Ramos, perguntou. Como que um atleta consegue a classificação internacional? Aí, você pode complementar um pouquinho, mas ele precisa participar de uma competição a nível internacional, né? Sim, existem competições internacionais que existem em bancas de classificação. Não são todas. Então, você primeiro precisa classificar no país. O país, ele vai te dar uma classe. E aí, essa classe vai ser confirmada pela classificação internacional. E aí, você precisa ir até lá. Existem competições de nível internacional no Brasil. Então, é importante deixar claro. Você não precisa sair do país para ser classificado internacionalmente. A banca do André, por exemplo, foi no Brasil, né? Então, aí, você precisa procurar esse calendário dentro do IPC. Mas, embora a gente esteja falando de classificação, eu tive que aprender bastante sobre classificação. Esse não é o alvo do estudo, da minha atuação. Agora, é também um dos braços, né? Mas, inicialmente, idealmente, a nossa alegria era lidar com carga de treino, com biomecânica e tudo mais. E a gente acabou precisando criar esse novo caminho para conseguir dar mais suporte científico, que é uma das nossas funções também. Então, é o nosso caminho, mas ainda vou dizer, não sou um super especialista em classificação. Então, leiam as regras, leiam os livrinhos lá, para ter certeza disso que eu estou falando também. E é legal como que os desafios da profissão vão surgindo com o tempo, né? Igual você falou, eu entrei lá para poder ajudar na performance. E aí, surgiu essa demanda que a gente tem que se adaptar e tentar buscar a solução. Sim, sim. Isso é legal. E temos que estar pronto para isso, né? Porque, afinal de contas, o método científico, uma vez que a gente... Por isso que é tão importante a gente dominar a base, conceito. Porque, uma vez que a gente domina isso, não vou dizer que tanto faz, mas você consegue transitar entre modalidades, por exemplo. Porque o conceito está dentro de você e você consegue aplicar o conceito a diferentes fenômenos, né? Então, e aí essa flexibilidade a gente tem que ter. E se chamarem para bótia, para futebol de cinco, para... Cara, ciência, bora, vamos também. É. Mas, aproveitando isso aí que você falou, dentro do... Dentro lá do comitê, algum outro esporte tem essa atuação do profissional? Tem. Tem. Existe um departamento de ciências do esporte dentro do comitê, né? Então, é claro que as modalidades que disputam mais medalhas, em que o Brasil já é profícuo, ele tem um olhar um pouco mais cuidadoso. Mas a ciência do esporte está se capilarizando nas outras modalidades e isso é muito positivo, né? No atletismo a gente tem, por exemplo, um cientista que é o Thiago Lourenço, que é um amigo de longa data. E tem feito um trabalho muito legal. Até ano passado, no final do ano, a gente deu uma palestra junto, num congresso, falando sobre esporte paralímpico, né? Então, existem outras modalidades que estão se apropriando da ciência do esporte para conseguir melhorar o desempenho, sim. Isso é muito legal. Nossa. O Augusto, o Eduardo, ele está perguntando... O que vocês usam para poder monitorar a carga de treino dos atletas no dia a dia? Eu vou falar do monitoramento do treinamento, né? Porque só monitorar a carga de treino a gente vai ter um parâmetro só. Então, a gente tem cinco pilares em que a gente se apoia. Cinco pilares. O primeiro é carga externa de treinamento, que é aquilo que o treinador administra para os atletas. Então, cada metro nadado, nas diferentes zonas de intensidade, a gente quantifica isso. Tudo ajustado. A gente criou uma planilha para que os treinadores preenchessem os treinos e que essa quantificação já fosse feita de forma automática. Então, esse é o primeiro pilar. Até o Felipe Silva está aí assistindo a gente, é um dos treinadores que trabalha com a gente lá. A demanda surgiu do Felipe. Ele falou, cara, a gente precisa arrumar um jeito de fazer isso aqui mais fácil e tudo mais. Não, acho que dá para fazer isso. A gente montou uma ferramenta para isso. A segunda é a carga interna. Porque, embora o treinador administre a carga, ela pode ter impactos diferentes nos atletas. Dependendo da deficiência, da situação emocional que ele está, enfim. E isso é a carga interna. E a carga interna, a gente monitora, tem algumas variáveis, mas a gente usa basicamente a PSE e a duração do treinamento. Esse é o principal que a gente utiliza. Tem outras ferramentas que a gente pode utilizar, mas isso é o que a gente utiliza todo dia. O terceiro pilar é a recuperação. E aí a gente avalia isso também de diferentes formas. Normalmente por questionários. Então a gente tem a percepção subjetiva de recuperação. E a gente também tem, através do estado de humor, a gente consegue dentro... Algumas das escalas no estado de humor dão para a gente algumas informações referentes a essa recuperação. Desempenho. E aí é onde entram os testes. Desempenho em competição, força fora d'água, força dentro da água, velocidade, variação de velocidade intracíclica. Todas as variáveis que são pertinentes ao desempenho da composição corporal. Que não é exatamente desempenho, mas a gente coloca mais ou menos ali no mesmo pacote. E a gente tem saúde. Que são queixas, infecção, trato respiratório superior. Então dentro desses cinco pilares, a gente tem uma série de variáveis monitoradas. E para interpretar o estado do atleta, a gente faz isso semanalmente. Para interpretar o estado do atleta, a gente utiliza de todos esses cinco pilares, de todas as informações, tudo junto. Para conseguir gerar um comentário de quatro ou cinco linhas no WhatsApp, no grupo da comissão técnica. Então a gente tem um relatório de cinco páginas, gerado semanalmente para cada atleta. Para isso se transformar em cinco linhas de WhatsApp para o treinador olhar assim, fulano. Essa semana ele está assim, 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 assim. E ele ter condição de decidir o que fazer com o treino com base nas informações que a gente está gerando ali. É claro que o treinador, ele tem a percepção dele da situação integral ali. Porque ele dá o treino, ele enxerga os atletas. Então a gente está, na verdade, transformando isso num número para que ele consiga confirmar ou, de repente, até a gente passar algum tipo de informação que possa ter passado despercebido por ele. E aí ele toma a decisão de para onde o treino vai. Se continua intensificando, se aumenta a carga de recuperação, enfim. Outras possibilidades que o treinador pode escolher aí. Grande Jarbas. E aí o Robson pergunta, como que isso é feito por classe? No caso, é individual, né? Depende da classe do atleta. Isso. A gente não faz por classe, porque é tudo muito diferente. Tudo muito... Cada atleta precisa ter o seu olhar. É claro que para as classes altas, você consegue ter uma... Um pouco mais de generalização, tá? Para as classes baixas, e aí vai depender da deficiência. Então, por exemplo, existem deficiências que são degenerativas. Então, a temporada anterior desse atleta já não pode ser usada como referência, dependendo da progressão da degeneração. Existem algumas classes baixas que têm maiores restrições de movimento, por exemplo. Então, imagine, cara, que para o esporte acontecer, a gente precisa de músculo, contraindo. E em algumas deficiências, o sinal que sai do cérebro não chega preservado no músculo. Então, a gente tem uma limitação aí de atuação. Então, a característica do treinamento, ele vai ser diferente nas classes baixas, em relação às classes médias e classes altas. Por isso, é tão importante individualizar. Então, todo mundo, em todas as suas aulas de educação física, eles falaram que o treinamento você precisa individualizar. No esporte paralímpico, você coloca o cubo. Isso é primordial, né? É a essência do esporte paralímpico. Não tem como. Tem que fazer individualização. E a gente discute de fato, cara, caso a caso. Caso a caso, a gente manda os comentários. Hoje foi o dia de enviar o relatório. A gente ficou... O grupo tinha, sei lá, 300 mensagens de discussão, atleta por atleta, né? De toda a comissão colocando os inputs ali, em relação ao monitoramento do treino. Legal. E, Augusto, você tem alguma oportunidade de diálogo com os atletas, em relação a esses dados que você consegue? Sim, sim. Porque, de novo, né? A gente... Eu vejo os treinadores interessados em educar os atletas também. Porque uma vez que você conscientiza... Por exemplo, pensando na equação de arrasto, por exemplo, que é a força de resistência da água. Se você entende que o excesso de massa corporal vai aumentar a sua área frontal projetada, você vai aumentar o seu arrasto. Então, se esse atleta está acima do peso, isso é uma coisa que, uma vez que ele entende, ele... A gente imagina que ele vai se comprometer mais. O engajamento dele com o próprio treinamento é maior. Então, a gente tenta trazer essas informações para ele também. É claro que existem informações relacionadas ao treinamento em que a gente escolhe discutir dentro da comissão. Mas, em alguns casos, a gente pode lançar a mão dessa informação para gerar um conhecimento novo. Então, a gente já teve, por exemplo, uma palestra juntando todos os atletas do sênior de treinamento em que a gente fez uma palestra explicando o que a gente monitorava. E eu lembro que o Ruyter, que é um dos nossos atletas, ele comentou depois com o nosso fisioterapeuta, ele falou assim, cara, eu não tinha ideia da quantidade de número que vocês tinham sobre mim. Então, às vezes eu chego no centro e como eu tenho relatório de todo mundo, eu tenho mais ou menos ideia, é claro, a comissão inteira tem, mas mesmo sem ir todos os dias, às vezes eu tenho ideia de como aquele atleta está. Então, o approach é diferente. porque eu já mais ou menos entendo que tem alguma coisa acontecendo. E aí, a partir disso, a gente consegue saber se aquele dia a gente pode pegar mais pesado, se a gente vai pegar mais leve. Então, eu acabo vendo o atleta por meio de relatórios. Isso é legal também, mas nem sempre tudo compartilhado. Às vezes essas informações são bem mais úteis dentro da comissão. Legal. O Eduardo está perguntando aqui, Augusto, se é realizado alguma medida fisiológica no decorrer da temporada, além dessas outras medidas que você falou, né? Sim, existem, especialmente no esporte paralímpico, a área de saúde é muito importante. Então, assim, todo ano, e aí a área médica poderia dizer melhor, mas eu acho que se não for todo ano só é a cada seis meses que os atletas precisam passar por uma bateria de testes para garantir que o coração está funcionando bem, para garantir que todos os sistemas estão funcionando e que eles estão aptos a realizar o treinamento. Isso do ponto de vista médio. Dentro da área do treinamento, a gente tenta buscar opções que reflitam algumas medidas fisiológicas. Porque, por exemplo, imagina o grupo do Felipe Silva, é um grupo do meio fundo, classe alta, meio fundo, que vai até os 400 metros ali. E a gente nem vai falar de metros, porque na natação paraolímpica isso também é diferente. Porque, às vezes, uma classe baixa, uma prova de 50 metros, vai demorar dois minutos. Dois minutos seria correspondente a uma prova de 200 metros numa prova do Olímpico. Então, a gente vai mais ou menos analisar pela duração. Então, o Felipe, uma das variáveis interessantes para ele é a capacidade aeróbica. Só que, imagine, ele tem 7, 8 atletas, a gente fazer uma medida de 7 de 200, pegando lactato, com 8 atletas. É possível? É possível. Mas, às vezes, a gente precisa de uma solução um pouco mais rápida. Então, a gente faz algumas relações com algumas séries de treinamento que vão refletir a capacidade aeróbica para que ele também monitore e a gente compreenda o que está acontecendo com aquela determinada variável que é importante para eles. Entende? Então, existem variáveis fisiológicas? Existem, podem existir mais, mas, dada a nossa necessidade de tomada de decisão rápido, às vezes, a gente prefere alguns testes indiretos que podem dar para nós uma opção mais rápida. E a gente, inclusive, até antes de entrar na live, estava trabalhando num artigo que tem a ver com isso. a gente fez uma relação, não no paralímpico, com atletas olímpicos, uma relação entre o limiar de lactato e o T10 e o T30. Justamente para a gente entender qual é a relação disso aí para a gente conseguir, por meio de uma equação simples e um teste de 10 minutos, entender aonde está a capacidade aeróbica desse atleta nosso. E aí, isso é muito legal, porque o técnico tem um cronômico na mão. E ele pode lançar a mão quando ele quiser para conseguir resolver essa questão, esse problema dele, que é saber o que é a capacidade aeróbica naquele momento do treinamento. E nem todos os clubes, nem todos os técnicos e atletas têm condição de investir no equipamento, na tecnologia. Então, essas alternativas são muito bem-vindas. E aí, Gustavo, acho que você vai me entender. Acho que eu já falei em outra live sobre isso. que a principal tecnologia que a gente tem é o cérebro. Porque, veja, se eu consigo entender a relação de um teste indireto com um teste direto, ou de um teste mais barato com um teste mais caro, eu consigo gerar soluções para o Brasil inteiro. Vou te dar um exemplo. A gente já sabe, por exemplo, já fiz testes assim, da relação entre a distensão do elástico e a força ou a resistência que ele gera medida na célula de carga. Então, quanto mais o elástico se distende, ou seja, se um atleta está nadando e ele consegue esticar o elástico até 20 metros, isso significa que 20 metros corresponde, na reta de regressão ali, a uma força de, sei lá, tantos quilos. Então, veja, que a partir do momento que eu tenho um elástico, que eu consigo gerar soluções ou uma medida de força propulsora para qualquer pessoa que tenha aquele elástico específico que foi medido. Então, essa é uma solução barata e que não necessariamente você precisa de uma célula de carga ligada na tomada com o computador e coisas complicadas. E essa medida, ela continua sendo válida, especialmente para o dia a dia do treinador. E aí, de novo, a gente, não é que a medida é simplista, é uma medida simples, mas ela tem alto impacto. Porque tem um cérebro que organizou isso, que é a nossa principal tecnologia, nosso raciocínio, né? Correto. E a aplicação disso. Então, não adianta ter um monte de equipamento se você mede tudo e não sabe como ler aqueles dados. E aí, o Gabriel pergunta assim, há testes pré-treino para checar, além dos dados que já são usados, como que o atleta está naquele dia? A gente faz uma medida de recuperação, percepção subjetiva de recuperação no começo e no final da semana. E aí, a gente poderia fazer isso todos os dias? Poderia. mas cientista, se deixar, ele mede o dia inteiro. Tudo o dia inteiro, né? A gente adora medir. Então, se a gente coletar variáveis todos os dias, fica ótimo para nós. Mas a gente também entende que dependendo da quantidade de informações que a gente coleta, a gente gera um estresse psíquico do atleta estar respondendo aquilo toda hora. E esse estresse pode gerar uma irritação eventual e até comprometer a qualidade do dado que ele está fornecendo. Então, a gente entende também que nenhum atleta vai entrar em overtraining, por exemplo, em uma semana. Então, a gente consegue esperar durante uma semana para saber o que está acontecendo com a recuperação dele, o que aconteceu do começo para o final e do final da semana para o início da semana posterior. Então, a gente tem e existe também uma leitura que os treinadores têm, que é a arte deles. Eles olham para os atletas e eles conseguem perceber como que os atletas estão no dia a dia e eles podem tomar, eles tomam essas decisões de acordo com o que eles enxergam ali também. Então, poderia ter uma medida? Poderia. Mas, cara, de fato, a gente já mede tanta coisa que a gente precisa tomar cuidado com a quantidade de coisa para medir. A gente não pode medir por medir. Aquela medida tem que ter relevância. Se não, não faz sentido. E a quantidade de coisas que vocês medem hoje são bem aceitas pelos atletas ou há, de certa forma, esse estresse? A gente sempre tem alguns atletas em que a aderência deles a responder a todos os questionários, porque parte disso é feito remotamente. Então, por exemplo, o questionário de humor a gente manda por e-mail para eles e eles respondem e isso chega para nós depois. Então, parte deles não se interessa. E, cara, tudo bem, mas a gente vai ter restrições quanto à interpretação do desempenho deles. Então, eles aceitam bem e isso também tem muito a ver com o quanto o treinador coloca de importância para os atletas isso, né? Quando o treinador compra a ideia, em geral, o grupo de atletas também compra a ideia. E aí, se tem uma dica para quem está implementando algum tipo de monitoramento do treino, a dica que eu dou é comece implementando poucas variáveis. Não queira colocar na primeira temporada todas as variáveis que são possíveis e imagináveis, porque isso vai gerar um esgotamento do treinador, porque ele vai ter que gerenciar todos esses dados, porque boa parte dos dados ele coleta. E os atletas também, caramba, até semana passada a gente não fazia nada, de repente agora a gente quer medir tudo e resolver o nosso problema, calma. Então, insere duas, três variáveis. Na próxima temporada insere mais duas. E aí, aos poucos, eles vão se ajustando a isso, sem gerar estresse. E aí, até no próprio CPB aconteceu assim, mas no longo prazo você vai obtendo um monitoramento completo. Quando você vê, isso já faz parte da rotina do treinador e da rotina dos atletas e isso se torna leve, diferente quando vem tudo de uma vez, uma enxurrada. Eu acho que além dessa questão que você falou do treinador comprar a ideia, esse diálogo que você cria e ter clareza com os atletas dos dados que eles estão produzindo, de ter esse retorno para eles, com certeza também eles têm essa vontade de responder para obter mais informações de melhorar. Exatamente. Esse diálogo é importante. E é interessante, Gustavo, porque parece que é tudo lindo, perfeito e quando a gente dá palestra a gente sempre escolhe os dados bonitos para mostrar aquela curva que é legal, mas nem sempre é assim. Então, existem temporadas em que não são tão boas assim. E aí entra a importância do monitoramento. Não é só aumentar a possibilidade de acerto. Não é só isso. é também quando a temporada não dá tão certo a gente conseguir ter esse registro de olhar para trás e interpretar e não cometer. Vamos cair em buracos diferentes. Não no mesmo buraco sempre. Porque a gente já aprendeu com aquele erro. Então, aquilo já não acontece mais. Pode eventualmente acontecer de novo? Pode, mas a chance é menor. Porque a gente está entendendo, olhando para trás o que aconteceu. O Augusto, a gente tem mais algumas perguntas aqui e faltam, acho que se não me engano, sete minutos para cair a live. Sim. Como é que está o seu horário aí? Dá para a gente encerrar e iniciar uma nova? Dá, tranquilo. Tá? Porque aí a gente garante que na próxima transição a gente consegue cumprir as outras perguntas. Pode ser? Perfeito. Vamos tentar, né? É, vamos tentar. Então, vamos encerrar aqui e a gente já volta, galera. Volta a entrar aí, hein? E aí E aí, pessoal? Vamos continuar, né? Sempre uma transmissão é pouca, né? Esperar o pessoal voltando. Tchau. Voltando. É engraçado que uma transmissão quase nunca dá, né, velho? Sempre tem que abrir várias. Ó, Augusto, vamos retomar aqui, então o pessoal já está entrando aí. Legal. Quando a gente, antes de a gente finalizar, o Maculante é perguntado, ele falou assim, com tantos dados importantes gerados para o treinador, já aconteceu do técnico não utilizar a informação produzida e usar o próprio feeling? Já, já aconteceu. E aí a gente tem que ter em conta que quem gerencia o treino é o treinador. Nós, enquanto cientistas, nós somos prestadores de serviço ali. A gente está entregando alguma coisa para eles tomarem a decisão, mas quem toma a decisão são os treinadores. Então há essa possibilidade. E ok. A responsabilidade maior é deles mesmo. E os dados são uma base, né? São uma base. O feeling ali é importante, tanto do atleta quanto do treinador, né? Porque a gente tem essa variável dos dados ali que às vezes a percepção, ela diz mais do que os números em alguns momentos. Esses dias eu acompanho, talvez alguns que estejam aí conheçam o Stephen Seiler, que é um fisiologista muito reconhecido e que foi ele que, não vou dizer idealizou, mas foi ele que primeiro documentou o treino polarizado. E cara, um dos tweets dele recentemente, ele é bem ativo, ele falou, olha, depois de 30 anos de fisiologia, testando os atletas de todos os níveis, medindo, publicando artigos e tudo mais, se eu puder resumir, o que eu aprendi nesses 30 anos em uma frase é, o treinador chega no lugar dele, junto com o atleta e fala, como é que você está hoje? Então, porque no final das contas, nem todas as medidas laboratoriais, elas conseguem reproduzir com absoluta firmeza aquilo que de fato está acontecendo no dia a dia. Então, quem está ali no dia a dia acompanhando todo esse processo, tem gerência sobre isso. Mas também existem situações em que, quando os dados estão muito evidentes, e aí, eu não estou falando só no comitê, porque a gente também monitora atletas olímpicos, a gente monitora outros clubes e tudo mais, mas, quando os dados estão muito evidentes, e acontece alguma coisa, tipo, a recuperação está muito baixa, a fadiga está muito alta, o desempenho está caindo, tudo está indicando que, e o treinador insiste, normalmente, quando os dados estão muito evidentes, dá ruim, normalmente dá ruim. às vezes existe uma tendência, quando existe essa tendência, a decisão, de fato, o treinador pode escolher fazer algo diferente. Quando os dados estão gritando, aí é importante parar e pensar, porque isso pode gerar uma perda, um comprometimento importante para o atleta também, em termos de lesão, em termos de overtraining, e tudo mais. Sim, sim, com certeza. Augusto, conta para a gente um pouquinho a questão da sua experiência nas viagens, competições, porque esse monitoramento não é só durante os treinos, né? Também acontece uma intervenção durante as competições. Sim. Como que isso acontece, principalmente em relação aos atletas, estratégia de prova, alguma coisa assim? A gente, estratégia de prova para os velocistas é nadar o mais rápido possível. É. Vai na água, bate o braço. É. Não, mas o que a gente faz em competição, a gente, em razão da circunstância competição, que muitas vezes é televisionado, muitas vezes tem restrições de espaço, a nossa medida ela acaba tendo que ser totalmente externa. Então, a gente, a gente pega a prova de 50 ou de 100 metros ou qualquer que seja a distância e a gente dá, faz divisões nessa prova para saber em quais trechos da prova esse atleta desempenhou melhor e se está da forma, se ele desempenhou da forma que a gente vem treinando com ele e aí a gente ajusta isso de eliminatória para final e isso também entra num banco de dados que hoje é gigantesco, a gente tem competições desde 2014 e a gente consegue comparar o que esse atleta vem fazendo ao longo do tempo e aonde ele erra e aonde ele acerta. Então, o caso na prova de 50 ali a gente falou de cair nada o mais rápido possível, mas existe uma forma de nadar o mais rápido possível. Você precisa ter um equilíbrio entre a frequência de braçados, que é o tanto que você gira o seu braço, com o quanto você se desloca cada braçado. Em alguns momentos isso é treinado de uma forma e o atleta lá por uma série de circunstâncias psicológicas, pela pressão e tudo mais, às vezes ele acelera demais a frequência de braçado e ele foge daquilo que ele treinou. Então, da eliminatória para a final a gente gera um relatório, na verdade, 10 minutos depois que o atleta termina a prova, na hora que ele chega na piscina de soltura, ele vai conversar com o treinador dele e já tem o relatório dele pronto para o treinador já discutir com base em números. E aí com base nisso ele já consegue aquecer no período da tarde, na final, ajustando essa frequência de braçada, ajustando uma determinada passagem. Então, esse é o trabalho que a gente faz. Basicamente, a gente usa uma câmera e nesse aspecto o CPB ele tem encarado com muita seriedade esse trabalho de competição porque a gente vai em dois profissionais em competições grandes. somos dois profissionais que atuam fazendo essa análise. Então, isso faz com que a gente erre menos porque numa competição de seis dias fazendo análise da seleção inteira tem uma hora que a tela do computador então a gente diminui porque a gente consegue focar bem no que a gente está fazendo. E a gente aumenta muito a velocidade de entrega desse relatório que para o treinador é muito importante. Ele vai conversar com o atleta já tendo dados na mão e não só a percepção só o feeling não você passou para 11.0 com uma frequência de braçada de tanto só que você tinha que ter passado para 11.0 com uma frequência de braçada de tanto porque no final isso fez falta enfim são ajustes dessa natureza que a gente faz. você consegue perceber que é evidente a importância desse trabalho porque vocês já devem ter vivenciado resultados de mudanças bruscas da eliminatória para o final que pode ter gerado alguma medalha pode cara no último mundial foi ano passado em Londres foi essa época mais ou menos agosto setembro a gente estava lá tem alguns atletas que compõem a seleção que não treinam no centro de treinamento e um desses atletas é o Wendel ele é um S11 que é totalmente cego totalmente sem visão e eu tenho uma amizade muito legal com o Marcão que é o técnico dele e com o próprio Wendel também mas o Wendel ele na primeira prova que ele nadou a gente já detectou algumas coisas e assim na hora que eu terminei de fazer o relatório eu já mandei para o grupo de treinadores que a gente tem em competição e já falei para o Marcão Marcão sobe aqui que eu preciso conversar com você o Wendel é um cara grande ele é alto mas a envergadura dele é um negócio impressionante ele é sabe braços longos e a gente tinha detectado que ele tinha começado numa frequência de braçada muito fora do que a envergadura dele pode dar ele poderia aproveitar muito mais a braçada então seja num 50 livre ou num 100 livre que são as provas principais dele isso vai fazer falta se ele começa nos primeiros 15 metros girando a braçada muito desesperadamente mesmo no 50 livre isso vai fazer falta no final então o Marcão subiu a gente conversou eu falei cara pede para o Wendel nadar com uma frequência mais baixa ele falou rapaz perigoso perigoso eu falei cara pede ele para nadar com uma frequência mais ele falou assim eu vou acreditar no que você está falando para mim e aí ele fez exatamente isso e ele baixou o tempo dele de um jeito que assim foi surreal porque ele aumentou muito o comprimento de braçada por não girar tanto então assim chegou no final foi uma das cenas mais uma das memórias mais legais que eu tenho terminou a competição o Wendel foi soltar e aí a gente estava indo para o hotel o Marcão chegou e a gente pô foi super legal deu super abraço e pô legal bacana só que ele continuou fazendo ajustes na prova porque ele ia nadar o 100 o revezamento e tudo mais o Wendel só baixou tempo nessa competição e o Wendel é um cara tão inteligente que você faz um input para ele ele é capaz de absorver isso e aplicar isso na hora da prova então se você pegar os tempos de 50 livros 100 livros e revezamento dele ele só baixou parecia uma criança de 12 anos que foi a primeira competição baixou todos os tempos e foi muito legal porque ele foi campeão mundial era um cara que não tinha medalha não tinha ido para mundial ainda de repente foi campeão mundial em várias provas então essa é uma experiência legal que a gente tem tem outras experiências no Rio 2016 alguns ajustes de frequência de braçada com o Juan também que é o nadador de peito e no final a última prova do programa para o Olímpico do Rio 2016 era esse revezamento e dentro do time tinha uma desconfiança se o Brasil realmente teria condições de disputar esse revezamento e aí com alguns ajustes a gente precisava que o Daniel Dias batesse o recorde mundial dos sem costas ele bateu e a gente precisava que o Juan nadasse o sem peito para um 11 se eu não me engano ou um 12 para a gente ter chance e o Juan com alguns ajustes com o treino que ele fez com toda a combinação de coisas isso foi muito legal ele nadou para um 11 então na hora que o André Brasil caiu para nadar o borboleta o André já sabia que o Brasil tinha chance de ganhar medalha porque agora a gente dependia do André Brasil e do Felipe Rodrigues dois foguetes do Brasil então isso foi muito muito legal porque o Brasil caiu mais ou menos uns 20 metros atrás da Austrália que era o nosso principal concorrente e o Felipe passou tão forte quanto ele podia passar na última parcial de 100 metros e nos últimos 3 metros 4 metros o Felipe passou o australiano e a gente ganhou uma medalha de bronze cara foi uma delegação do Brasil inteira chorando e tudo mais e assim é claro que não foi só análise de competição mas a gente tem uma contribuição no sentido de ir ajustando a forma com que os atletas nadam e dando para eles essa possibilidade de entender qual o melhor jeito de nadar você vai aprendendo a nadar rápido em competição e dar essa contribuição que a gente não sabe quanto que é se é 1% se é 0,5% a gente não sabe quanto que é mas participar disso é muito legal então esse trabalho em competição é especial e para quem gosta de conhecer outras culturas de conhecer isso é uma das experiências legais de estar na seleção também a gente está em contato com o mundo inteiro delegações do mundo inteiro no mesmo lugar e aí até no ano passado eu não estava em Londres eu fiz uma live mostrando os bastidores porque todo mundo vê o que está na TV mas o que está do lado de fora também é interessante e aí quando você vai na área da fisioterapia assim por exemplo na área de filmagem que a gente faz as nossas análises é tudo divididinho por país assim então lembra daquele road war que você tem que conquistando os espaços e tal cara é mais ou menos aquilo bola briga para quem vai pegar o melhor lugar quem chega primeiro coloca a plaquia então é interessante assim porque o esporte é um jeito da gente não precisar fazer guerra né a gente vai disputar quem é o melhor sem precisar lançar um foguete exato legal cara o Vanderrum perguntou aqui ele pediu para você falar um pouquinho mais da periodização polarizada incluindo a parte fora d'água bom em primeiro lugar não é periodização polarizada é distribuição de carga polarizada periodização é organização temporal né e em tese em tese sequencial dos estímulos com o objetivo de melhor desempenho a distribuição polarizada de treino ela pode acontecer dentro de uma periodização então alguns estudos tem apontado que essa distribuição polarizada de treino ao invés de concentrar cargas em zona 2 que é uma zona moderada essa distribuição polarizada apresenta tendências né de que ela é mais efetiva por uma série de fatores tem até uma live no youtube que eu fiz com um grupo de treinadores está disponível está online foi sobre esse tema então recomendo que assistam lá então assim basicamente o polarizado significa treinar bastante em zona 1 quase nada em zona 2 e moderado em zona 3 essa é a ideia e a repetição dessa organização dessa distribuição parece possibilitar um equilíbrio interessante entre estresse e recuperação gerar adaptações e por consequência melhor desempenho né então é mais ou menos nesse sentido dentro do treinamento dentro da água isso é muito simples entre aspas de se fazer porque a gente consegue saber o que é fraco moderado e forte dentro da musculação musculação ela tem um objetivo diferente aquilo que a gente trabalha aquilo que a gente não consegue trabalhar dentro da água é o que se trabalha no treinamento de força fora da água eu não consigo trabalhar por exemplo a parte alta da curva força-tempo dentro da água eu não consigo trabalhar força máxima para ficar mais claro dentro da água eu consigo me aproximar dessa zona mais alta quando eu coloco um palmar gigante um paraquedas gigante isso é possível mas eu não consigo atingir os mesmos níveis de força por uma série de fatores então o treinamento fora da água ele tem o objetivo dele e aí ele encaixa dentro dessa distribuição polarizada que acontece em muitos casos e em muitos casos não então é mais ou menos nessa perspectiva que a gente aborda mas é importante diferenciar uma coisa é periodização outra coisa é distribuição polarizada as evidências eu sei que vai ter gente que vai me detestar por isso mas as evidências relacionadas à periodização evidências científicas elas são mais fracas do que a distribuição de carga de treino por exemplo então também tem uma série de pesquisas relacionadas a isso não é o Augusto que está falando tem outras pessoas no mundo que também que investigam isso muito mais do que nós aqui Augusto pegando o gancho desse tema aí quando você chegou lá no CPB os treinos já eram nesse formato ou você que tentou implementar a ciência do esporte tentou implementar e como que foi aceito ou não isso cara na verdade quando a gente pensa por exemplo no grupo do Léo Tomazello a gente já tinha contatos e a gente já conversava sobre carga de treino no Corinthians e o Léo sempre trabalhou com velocistas então nessas discussões ele já tinha esse conceito internalizado e aí a gente conseguiu aprimorar dentro dessa distribuição de carga algumas outras coisas quanto a gente vai dar para cada atleta em zona 3 por exemplo porque eu posso ser polarizado por exemplo com 90 10 ou eu posso ser polarizado com 70 30 por cento falando percentualmente falando então a gente testou algumas coisas nesse sentido e cara a gente tem descoberto também que quando você vai muito para a zona 3 em exageros fica difícil o atleta manter a qualidade porque o estresse também é muito alto a gente tem um desequilíbrio aí então na verdade já vinha com esse caminho no caso do Léo Tomazel e a gente tem tentado entender melhor porque veja cientista ele tem que ser desconfiado por natureza então é importante que a gente meça e quantifique aquilo que está acontecendo gere evidências daquilo que está acontecendo no nosso contexto para a gente decidir qual é o mais interessante e aí a gente tem para treinadores que tem a opção de fazer um treino diferente a gente gera a gente analisa o treino deles para gerar evidências dentro do contexto que eles mesmo criaram que é a carga de treino para dizer qual a perspectiva é melhor mas em última análise o treinador ele pode decidir se ele quer continuar num modelo que tem uma ênfase maior em zona 2 do que num modelo polarizado por exemplo ok no final do dia a gente precisa nadar rápido é isso que a gente precisa entregar e aí a gente vai gerar evidências sobre essas duas distribuições e a gente tem algumas coisas assim pelo menos na nossa experiência a carga quando há maior ênfase em zona 2 há uma tendência maior de queixas o atendimento na fisio sobe e o desempenho não é eles tendem a se distanciar um pouco mais do personal best então algumas evidências a gente conseguiu gerar e aí claro isso não é uma evidência super robusta porque a gente nunca tem grupo controle fazendo exatamente a mesma coisa nem dá as deficiências não permitem a gente fazer isso mas a gente tem uma tendência que é uma tendência relativamente clara a respeito disso mas de novo no final do dia a gente precisa entregar desempenho se o corpo do atleta suporta a zona 2 em altos volumes ok a opinião do Augusto nesse caso ela sai desde que as evidências digam por si mas essa percepção que você trouxe é legal de diminuição de idas para fisioterapia até porque pouco atleta psicologicamente fisicamente de coisas que ele não precisa passar se a performance está acontecendo nesse modelo polarizado com baixa zona 2 é isso o que você vem fazendo testando e está dando performance e a gente vai aprimorando sim legal Augusto o professor André perguntou sobre a questão da pandemia eu também tinha uma pergunta aqui relacionada a isso nesse momento agora que está tendo essa adaptação essa reestruturação como que tem sido a sua atuação nesse momento de pandemia principalmente nesse período inicial que foi a distância e aí alguns atletas já estão retornando ao CPB aí queria também que você complementasse falando se a sua atuação já está sendo presencial ou não e como que está qual que é a prioridade desse momento de retorno em relação à ciência do esporte e os atletas e os técnicos a gente deixou de ser presencial mas a gente nunca parou a gente trabalhou bastante na pandemia para tentar criar uma condição de treino segura para minimizar os efeitos do do destreino a gente já sabia que ia destreinar então eu vou dividir essa resposta em três em três fases a primeira a análise retrospectiva dos dados que a gente já tinha a segunda o que a gente fez durante a pandemia e terceiro o que a gente está fazendo agora para retornar então em primeiro lugar quando a pandemia começou a gente organizou os dados retrospectivos dos períodos de férias dos atletas e a gente analisou individualmente a relação de peso e medidas medidas de dobras cutâneas soma de sete dobras em relação ao dia a quantidade de dias de férias e para a maioria dos atletas a gente identificou uma relação linear o que significa isso? que quanto mais tempo eles ficavam de férias isso considerando 2014 15 16 17 18 19 né quanto mais tempo eles ficavam de férias mais eles tendiam a aumentar o peso mas especialmente aumentar as medidas então às vezes eles voltavam até com o peso ok mas é o que a gente chama dentro da nossa comissão de qualidade do peso da massa corpórea a relação entre massa magra e massa gorda então eles tinham um aumento muito grande de massa gorda isso é natural então a gente mais ou menos já tinha ideia ou a gente já podia mais ou menos especular quanto tempo a gente levaria para esses atletas retornarem a uma condição de peso segura por que eu estou falando disso porque peso é uma coisa fácil de medir e peso é uma coisa quando eu falo peso aqui entenda a massa corporal mas a massa corporal ela é uma variável que ela influencia as quatro forças que atuam sobre o corpo do atleta ela pode influenciar a propulsão arrasto empuxo e a força peso então se a gente descontrola especificamente nessa variável a gente pode ter uma todas essas quatro forças de forma desgovernada porque a massa vai influenciar em todas elas ao mesmo tempo isso é um problema então a gente fez esse estudo para identificar essas relações e a gente já conseguiu mais ou menos antecipar diante do tempo em que a gente ficou parado quanto tempo a gente teria para retomar isso está batendo retomar o peso que eles tinham antes retomar o peso quando retornar o treinamento isso já está mais ou menos acontecendo aqueles atletas que voltavam mais ou menos com o peso ainda dentro do limite aceitável eles já com poucas semanas de treinamento já retornaram ao peso original a massa corporal ainda não as medidas alguns atletas que tem uma tendência muito grande de aumentar o peso a massa corporal quando eles estão em períodos de férias alguns explodiram foi um aumento muito muito grande então agora o trabalho com eles é muito maior e essa preocupação com o peso além das quatro forças que atuam na água a gente já tem uma uma tendência com os nossos dados de que esse aumento de peso ele impacta na incidência de lesão também ou de queixas lesão é quando ele fica afastado queixas é quando ele sente dor mas não precisa parar de treinar então por exemplo pensa num atleta que está fazendo uma barra se esse atleta faz a barra e no momento de ação da descida ação excêntrica ele solta o peso e ele está com 10 quilos a mais você imagina que ele vai colocar o ombro dele em uma situação extremamente desfavorável ele pode ter compressão por exemplo do tendão do bíceps ele pode ter bursite ele pode ter uma série de implicações porque ele está fazendo barra acima do peso entende? então isso é um problema porque ele também aumenta a chance dele se lesionar é por isso a nossa preocupação a gente além disso a gente também estudou as cargas de treinamento a carga interna que a gente tinha nas temporadas anteriores para criar referência nesse retorno para que a gente pudesse garantir um retorno seguro porque a gente precisa de desempenho mas a gente não pode lesionar esses caras agora se eles lesionam a gente fica dois meses parado a gente perde dois meses em direção ao TOC que já está marcado a gente não sabe se vai acontecer mas a gente espera que vai acontecer então foi esse o trabalho pré-pandemia ou início de pandemia dentro da pandemia a gente monitorou a distância o estado de humor semanalmente de todos os atletas e alguns até externos ao centro de treinamento e o que a gente identificou foi que no princípio todo mundo estava experimentando alguma coisa nova estranha mas nova que é a pandemia então estava todo mundo com muito mais alterações no estado de humor e aí de novo a gente olhou para trás para identificar qual que era o estado de humor de cada atleta para a gente saber se aqueles desvios que a gente estava vendo durante a pandemia eles eram superiores àquele padrão que a gente via desses atletas em temporada e muitas vezes eram então as incidências de alterações elas aconteceram muito mais no começo da pandemia do que no final no final cara a gente ficou cinco meses quatro meses seis meses alguns atletas ainda não voltaram em seis meses o ser humano se adapta então você começa a se acostumar com algumas ideias com algumas condições de vida então essas alterações do estado de humor elas foram reduzindo agora no final da pandemia exceto alguns casos isolados por exemplo vai voltar a treinar ou não vai voltar quando vão ser as competições isso tudo gera estresse tem gente que está tendo filho o filho está para nascer então são fontes de estresse diferentes diferentes que vão gerar mas aí são casos mais isolados não necessariamente a ocorrência da pandemia paralelamente a parte de psicologia trabalhou demais a parte de nutrição trabalhou demais tentando organizar a dieta deles a parte de preparação física trabalhou demais para conseguir adaptar de forma segura os exercícios que eles realizarem nas condições que eles tinham então assim literalmente uma super mega individualização né então e aí esse trabalho agora com o retorno que é aí a terceira parte da pergunta a gente está retornando de forma segura com prioridade para redução da massa corporal vou retornar a composição corporal aos níveis ideais e garantir que o treinamento fora da água e dentro da água ele aconteça de forma muito conservadora para que o tendão tenha tempo de se ajustar àquele estresse que está sendo proposto e se ajustar com calma porque se ele de novo tem uma lesão agora isso é um problema né então agora esse processo de retorno ele está sendo bem monitorado também para evitar que a gente tenha problemas futuros então em termos de avaliação há duas semanas a gente realizou a primeira avaliação ontem eu estive no CPB para a gente realizar a devolução desses resultados então a gente já fez alguns ajustes técnicos nesses narradores que retornaram justamente para evitar que eles reproduzam movimentos potencialmente lesivos né e aí agora de fato a gente vai se preocupar com esses atletas que já estão sendo avaliados e que já passaram por um período de adaptação bom a gente está voltando isso para o desempenho de novo né então basicamente é isso a gente teve o pré o durante e o pós pandemia então é um trabalho muito número muito número assim para tentar entender e compreender como cada um precisa voltar e mesmo nesse retorno cada um tem voltado de forma muito a gente tem respeitado o retorno deles quem antes de repente para uma série padrão tinha uma percepção subjetiva agora está tendo uma percepção subjetiva bem mais alta então a gente sabe que há um destreino considerável aí que a gente precisa respeitar o tempo desse atleta mas as metas em termos principais se a gente colocasse desempenho elas estão voltadas para a massa corporal e para a composição corporal retornar porque isso impacta meio que tudo aí dentro do treinamento deles foi até o que o o Léo comentou na última live que ele fez com o Chris de que a prioridade dele técnico em relação aos atletas agora é a questão dos atletas controlarem suas séries pela frequência de braçado para alguns outros parâmetros que não o tempo porque além de ter uma questão psicológica quando é que eu vou fazer esse tempo de novo tem a questão do destreino o Léo e aí então pegando essa ideia que você comentou tem essa incerteza ainda de o Léo é o Augusto tem essa incerteza ainda de competições a gente tem a data dos Jogos Olímpicos mas não tem data de outras competições por exemplo CPB não tem competições marcadas para esse ano ainda e tal como que vocês de Ciência do Esporte junto com a Comissão Técnica e Atletas tem tentado estabelecer esse trabalho pensando nesse final do ciclo olímpico em termos de competição você disse isso porque assim a gente tem durante a temporada digamos assim algumas competições que a gente vai testando como é que está a performance para a gente ajustar e ter o pico de performance nos Jogos Olímpicos agora a gente tem uma situação que não temos competições a gente tem os Jogos Olímpicos a gente está no fim do ciclo então a gente teve um período de pausa digamos assim no meio de um ciclo Olímpico então como é que vocês conversaram sobre isso para tentar ajustar um pouco esse planejamento só para a gente partir do mesmo ponto para todo mundo que está escutando a gente embora a gente tenha um foco principal nos Jogos Paralímpicos as competições preparatórias elas são absolutamente fundamentais porque aquele estresse competitivo ele precisa ser treinado também e muitos dos ajustes que a gente precisa para a competição principal eles são obtidos em competições preparatórias então na verdade esse é um problema que a gente ainda não tem a solução completa a gente consegue mitigar os efeitos da ausência de competição fazendo tomadas de tempo que é uma coisa que a gente consegue dentro do centro paralímpico para aqueles o centro paralímpico ele tem uma estrutura que é estado da arte para todas as modalidades que ele comporta então a gente tem uma piscina que é rigorosamente igual a piscina utilizada na Olimpíada para a Olimpíada a gente tem um sistema de cronometragem blocos que são estado da arte então a gente consegue dentro da nossa estrutura fazer tomadas de tempo o que de forma bem precisa com o sistema de cronometragem que a gente tem o que minimiza o que a gente consegue pelo menos ter um parâmetro para o nosso monitoramento para fazer uma análise de competição para entender aonde eles estão melhorando e onde eles não estão melhorando mas aquele estresse de competição aquele estresse de viagem de se ajustar a fuso horário de ter que competir com os pares que são aqueles que eles vão competir de fato nas Paralimpíadas esse estresse a gente não consegue então assim a gente está aguardando que essa situação se resolva por outro lado a gente também precisa considerar que se a gente não tem essa essa condição o mundo inteiro também não tem então todo mundo vai chegar em Tóquio competindo menos do que gostaria do que gostaria então de alguma forma é a gente talvez tenha igualado essa condição vai ser uma situação nova para todo mundo bora treinar os caras para isso aí também o pessoal da psicologia vai ter que tentar gerar um tipo de estresse aí que eles que eles consigam se ajustar mas o pessoal é bom e eu acho que a gente vai não conseguir reproduzir 100% mas chegar ali legal cara legal parece que a gente não tem mais perguntas aqui a gente vai caminhando para o final já então pessoal alguém quer fazer mais alguma pergunta aproveita aí que a oportunidade é agora acho que acho que não tem mais não Augusto então vamos caminhando aqui para o final queria agradecer de novo a sua contribuição o aceite do convite nessa conversa foi muito legal trocar essa ideia e expor para o pessoal que está assistindo um pouquinho da sua rotina do que você faz que eu acho que todo mundo tem uma certa curiosidade de entender o que o esporte de alto rendimento compreende é muito muito complexo é muito grande queria agradecer aqui também algumas pessoas alguns colaboradores né do CTE do projeto então agradecer ao Centro de Referência Paralímpico Brasileiro agradecer ao Ministério da Cidadania o CTE né e outros parceiros que contribuem aí para o andamento do projeto e queria deixar aí para você a palavra agora não sei se você tem algum agradecimento para fazer alguma coisa a mais a falar pode ficar à vontade cara não obrigado pelo convite é sempre legal falar sobre isso né porque é engraçado porque muitas vezes nem quem está dentro do esporte compreende exatamente o que a ciência do esporte faz normalmente são os caras nerds assim são os caras que andam lendo um artigo no celular a rede social dos caras é o Searchgate sabe essas coisas tem um cara tem um cara falando aqui que você é o anjo dos atletas ah não ah o Belarmino José Belarmino mas o Belarmino é meu amigo demais o anjo da guarda dos atletas e aí cara teve uma teve uma ocasião em um dos clubes que a minha empresa presta serviço em que eu mostrei um pouco do monitoramento que a gente faz e ele me perguntou assim falou cara por que a gente não faz isso aqui no nosso clube eu falei não sei por que a gente não faz isso aqui no seu clube porque e eu já trabalhava ali eu já prestava alguns serviços porque você veja que às vezes é é preciso que nós enquanto cientistas do esporte tenhamos clareza daquilo que a gente faz e a gente consiga simplificar aquilo que para nós é simples mas que para os outros é complexo para que a gente consiga transmitir a ideia e vender a ideia da importância disso que a gente faz então para falar com pessoas normais utilize um vocabulário normal um vocabulário simples não um vocabulário de artigo científico transmita a mensagem uma coisa quando você está escrevendo um artigo ali você precisa ser técnico quando você está conversando com o atleta você precisa se fazer compreendido então esse é um recado importante a ciência ela é com muito número com muitas variáveis estatísticas coisas às vezes muito complicadas aparentemente mas isso tudo precisa se transformar num e olha bem a palavra dobra mais o braço nem flexiona mais o braço mais para fora mais para dentro mais para cima menos carga mais leve mais descanso coisas simples porque no final das contas essa complexidade toda ela tem que ajudar se a gente está complicando mais a nossa função é dispensável então facilite facilite segundo recado entenda do que você está fazendo entenda o que é validade entenda o que é reprodutibilidade entenda o que é sensibilidade entenda quais são os números que delimitam as medidas que você está mostrando ali quais os limites dos métodos que você está utilizando porque senão a gente começa a achar que as nossas medidas são padrão ouro sempre sendo que a gente sabe que todas as medidas tem uma quantidade de erro embutida a gente só precisa entender o quanto então uma vez que a gente começa a entender desses conceitos básicos de método de metodologia do trabalho científico aquela disciplina que todo mundo foge na pós-graduação e na graduação é a disciplina que você tem que pegar o livro e ler porque no final das contas o básico é o que você usa todo dia o complicado é o que você às vezes usa e é legal publicar um artigo com o complicado mas no dia a dia se usa o básico se usa o simples o básico não é simplista o básico é o complicado que foi facilitado que foi digerido para se tornar fácil acessível então esse é o segundo recado e terceiro para quem para quem gosta de entender um pouco do que a gente está fazendo e tal a gente tenta nem sempre a gente tem tempo de publicar cientificamente todas as descobertas que a gente tem mas a gente tem acompanhado alguns atletas e por conta do processo demorado e às vezes complicado e às vezes injusto por que não dizer de submissão de um artigo a gente criou ali no nosso Instagram o Mesuri Journal of Sports Thoughts então assim tudo que a gente pensa que a gente acha legal a gente compartilha ali então vocês podem seguir a gente lá no arroba mesuri.pro ou no Augusto no alg. alg.barbosa que é esse Instagram que vocês estão me vendo para que a gente troque um pouco mais vocês deem sugestões e a gente consiga aproximar um pouco essa ciência da prática porque essa divulgação por meio do Instagram ela é muito importante especialmente pela quantidade de coisa duvidosa que a gente tem visto né é importante que algumas postagens de qualidade venham para as pessoas conseguirem diferenciar aquilo que é ciência mas que está no Instagram mas é ciência e aquilo que ó você é quase lá você é quase uma opinião de especialista né e aí a gente tenta gerar algumas evidências nesse sentido dos atletas que a gente avalia e eventualmente vocês podem achar alguma coisa interessante lá então é isso obrigado foi muito legal legal demais Augusto boas dicas aí pessoal fica anota aí segue lá Augusto segue a mesa que de fato eu sempre absorvo os conhecimentos que você coloca lá nas publicações que é muito legal e são atletas né os seus dados são de atletas campeões né atletas que tem alta performance então qualquer treinador qualquer atleta consegue ter um olhar naquela informação que você está colocando e trazer para o seu dia a dia né sim essa é a ideia muito legal então beleza pessoal vamos ficando por aqui então muito obrigado Augusto até uma próxima oportunidade talvez valeu estou aberto aqui um abraço valeu um abraço pessoal até mais